e bom dia boa tarde boa noite para vocês para quem vai assistir esse vídeo hoje vou mostrar para vocês vou mostrar para vocês aqui a modificação que eu fiz aqui ó nesse overflow nessa caixa mil litros quem assiste meu vídeo aí já viu como é que é o meu sistema meu sistema ainda estava lá em cima daquela borda lá ó ele tava vindo aqui ó ele tava vindo tá em cima vazando até aqui em cima aqui ó ele tava vindo até aqui ó e a água tava entornando o que que eu fiz para não furar lá o tambor que vai na direção da caixa eu fui eu fiz o que eu fui cortei aqui a parte do overflow que veio aqui que eu vou mostrar para vocês aqui quer ver ó que essa que vem aqui até lá essa cana que vai lá embaixo que puxa a sujeira o que que eu fiz eu fui cortei uns quatro cinco centímetros aqui ó aqui ó e abaixei mais eles e coloquei no nível da onde eu queria a água que era lá lá o que acontecia os peixes tava com os peixes vai depender correndo o tempo os peixes vai crescendo no que eu jogava rações pulava e água transbordava todinha por aí fora agora acabou o problema aí ó olha o vazão dessa bomba de máquina lá vai ó a vantagem dela é isso aí ó o que acontece no que vazava a água aqui que a água transbordava aqui assim indo para lá vou mostrar para vocês aqui ó aqui é uma bomba de máquina de lavar aqui ó e ela não pode ficar sem água e ela não pode ficar sem água no que vazava lá a água que descia ó essa água que descia e a bomba de máquina de lavar fica lá embaixo a água não pode ficar tem que ficar por cima e a bomba lá embaixo o que aconteceu aqui ó aqui faltava água e agora acabou o problema aí ó e os peixes lá espararam vão lá lá mostrar para vocês aqui ó aqui pode pular aqui ó a água não transborda a água transbordava toda aí eu cortei lá igual falei para vocês abaixei o overflow aqui ó e você vê que são o nível aqui ó ó aqui ó a gente é fio aí acabou o problema entendeu aí quem gostar aí dá um like se inscreve dá uma força no canal aí que agradeço demais tá bom e deus que abençoe vocês aí hein eu recebi só Museum fra eu olhando é legal ó ó bingo é progado valeu só que era da água antes de marketing na hvad é barata e av今日 era por força aí ó e aí avagou ó ó e pilots borda ela ficar dentro do final se análise lá acompanha o dia vai lá bingo da invadir ó e ela sai Quem gostar aí, senta o dedo aí e dá um like. Se inscreve no canal, dá uma focinha ativa aí, tá bom? Valeu!